Olá, se você acha que sessão de cinema só acontece em salas parecidas com esta, é possível fazer diferente. Hoje vamos mostrar um projeto onde qualquer lugar serve para exibição de filmes. É o Cinema na Linha, que acontece em Chapecó. Linha é como as comunidades são chamadas na região. O .org está no ar. Lona, tela inflável. Aos poucos o lugar vai se transformando e os espectadores vão chegando. Aqui não tem cadeiras no padrão do cinema tradicional, mas não importa. Eles vão se acomodando em cadeiras de praia, nos bancos. Vale tudo para não perder a sessão, com direito a tradicional pipoca. Vamos conversar com o Miro Vitorino, ele que é um dos coordenadores do projeto. Miro, como é que começou o projeto? Vocês já trabalhavam com documentários, né? Então, como a gente trabalha com documentários e... Na Margot Filmes está trabalhando com documentários. Foi justamente através de um dos documentários que a gente produziu em 2008, que foi o Prêmio Catarinense de Cinema, que a gente analisou ele em 2010. Então, quando a gente foi dar um retorno para as comunidades que a gente gravou, no interior do Oeste Catarinense, a gente exibiu um filme em igreja, em cancha de bocha, em CTG. Então, a gente percebeu que essas comunidades estavam muito carentes de cinema. Hoje, os cinemas estão no shopping. E nas cidades pequenas, de 10 a 20 mil habitantes, não existe cinema. E justamente essa ideia de levar o cinema lá e a participação da comunidade ficou com aquilo na nossa cabeça. Pô, vamos fazer um projeto para que a gente possa trazer cinema. É a arte gerando identidade com as pessoas, né? Exatamente. O Celebato no Campo tratava de um tema que era o êxito rural, das jovens que saíam e ficavam os homens no interior. Quando a gente fez o filme que foi exibir nessas comunidades, alguns pesquisadores que também nos ajudaram na pesquisa inicial do projeto do filme, eles me disseram o seguinte, olha, quando a gente fala, traz dados e vai dar palestra para os agricultores, a gente não consegue atingir. Agora, quando vem um documentário que mostra a realidade deles, para eles, se torna muito mais viável e muito mais visível, porque eles se veem como agricultores, né? Então, é muito mais fácil. Agora, conta um pouquinho para a gente sobre os bastidores, assim, a chegada de vocês nas comunidades, a montagem de toda a estrutura. Olha, é muito gratificante, porque o Cinema na Linha, ele nasceu com a ideia de não ser uma coisa verticalizada. A gente fez um contato com as comunidades, a gente fez um contato com os diretores dessas comunidades, levou alguns filmes para eles, e eles decidiram, a gente quer esses filmes, a gente quer esse aqui, a gente quer nesse horário, a gente quer nesse dia. A única imposição que a gente fez para eles é que teria que ser à noite, por causa da luminosidade da tela. Mas, quando a gente chega nessas comunidades, é muito gratificante ver o brilho no olho deles, que estão ali vendo, o brilho das crianças também que vão participar, porque a gente leva filme sem censura nenhuma. Quero perguntar também para você, como é que você vê o momento atual da produção audiovisual do cinema em Santa Catarina? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes para a produção do cinema catarinense é o fomento. Eu acho que o Prêmio Catarinense de Cinema surgiu já em 2012, e é ele que fomenta o audiovisual de Santa Catarina. Nós, a região oeste e as outras regiões de Santa Catarina, ainda estamos patinando, já tem muita produção nessas regiões, mas, se comparado com Florianópolis, a cadeia produtiva de Florianópolis é muito maior, começou há mais tempo, mas existe uma produção nas outras regiões muito grande. Então, isso, com esse fomento do cinema catarinense, dessa verba que precisa ser descentralizada, é importante que as outras regiões comecem a olhar também para o cinema catarinense de uma outra forma, porque, quando se fala em cinema, não é só em Florianópolis, as outras regiões também estão produzindo. O Cinema na Linha é um projeto da Margot Filmes, viabilizado através do Prêmio Edital de Fomento e Circulação das Linguagens Artísticas de Chapecó. As sessões que tiveram início em março de 2020 estão sendo retomadas aos poucos nas comunidades rurais. Agora, a gente está retomando com as comunidades, as comunidades estão com segurança para isso, então, isso é muito importante, porque, para nós também, é importante que as comunidades estejam seguras de si, de estar participando. E elas também têm uma carência. Nas cidades que nós voltamos a conversar, as pessoas estão desesperadas, a gente não tinha nada para fazer agora, a gente está voltando com futebol, está voltando com isso, ainda não estão voltando com as festas, porque tem a questão da gastronômica, da alimentação, já é uma coisa mais complicada. Mais que os eventos culturais, as comunidades já começaram a voltar e isso é gratificante para nós que precisamos realizar o nosso projeto e, através dessa realização, satisfazer também aquilo que, para nós, é importante, porque a gente faz filme para ser visto. Miro, quero agradecer muito a sua participação, obrigada e sucesso aí para você. Muito obrigado e estamos à disposição sempre que precisar. Cinema na linha, sempre. Nossa próxima entrevistada é a Ilka Goldschmidt, também é coordenadora do projeto. Ilka, bem-vinda ao .org. Conta para a gente o que você mais considera valioso nessa experiência com o cinema na linha. É muito marcante a interação com o filme, é muito legal, porque, por exemplo, a gente mostrou agora na exibição que houve na linha pastinal dos Rosas, um filme sobre a produção do salame colonial. E isso é muito da cultura aqui do oeste catarinense. A produção do salame, que foi das famílias dos italianos, que vieram e passaram para os seus descendentes e tal. E o filme traz justamente o questionamento que esse salame, quer dizer, de uma maneira mais lúdica, mas esse salame que as famílias produziam há muito tempo, ele não pode ir à feira, porque ele não segue as regras da vigilância. Então, até uma brincadeira, o salame vai à feira, a gente leva uma degustação para a feira de vários salames, inclusive esse que não pode, que não é autorizado, porque às vezes as pessoas conseguem perceber qual é o salame artesanal mesmo, aquele das suas famílias. E aí a gente mostra no filme uma família fazendo esse salame. Então, quando esse filme começou a ser exibido, nossa, era... Parecia que as pessoas... Parecia que todos eles estavam dentro do filme. Daí começavam a compartilhar experiências e, inclusive, comentar a maneira como eles estavam fazendo e por que eles não fazem mais. Então, assim, isso é muito legal, porque, ao mesmo tempo que é uma... A gente brinca assim, qualquer lugar é uma sala de cinema, mas é um cinema ao ar livre. E ele é muito democrático nesse sentido também. As pessoas não precisam esperar o seu momento no final para comentar o filme. Eu acho que isso é até interessante. Muitos realizadores também... Talvez dizem, não, a gente assiste o filme e depois fala, né? Vai interferir e conversar enquanto o filme está sendo exibido. Mas é que não é isso, né? Eu acho que é exatamente isso. A gente não tem nenhum controle, que bom que não tenha controle sobre aquilo que está produzido. E quando gera identificação, é isso, assim. Então, as pessoas interagem com o filme enquanto ele está sendo exibido. É, e vocês devem ter relatos, inclusive, de pessoas que pela primeira vez estão tendo essa experiência de uma tela grande, essa experiência de cinema mesmo. Sim, exatamente. Especialmente as pessoas mais idosas, né? Que não tiveram ainda essa experiência, né? De ir para uma sala de cinema. Então, quando elas chegam, ah, eu não posso perder essa oportunidade. Eu vim porque é a minha primeira experiência no cinema. E é encantador isso. Quando a gente termina, elas dizem, queremos mais. Quando vocês vêm de novo? Né? Então, isso acho que é algo importante a ser observado, assim, né? O quanto as comunidades rurais são muito carentes de eventos culturais. É isso, assim. A gente já teve a oportunidade de participar de outros projetos que houve aplicação de teatro, né? E é um encantamento. O projeto também inclui levar o cinema nas comunidades indígenas, né? Por quê? Porque as comunidades indígenas também, na verdade, elas estão também nas linhas, né? Eu acho que é legal essa ideia da linha. Eu não sei se para todo mundo fica muito claro, né? Que linha é um termo que aqui é muito comum, né? Linha é como se chama as comunidades rurais, né? E as terras indígenas, elas também estão nas comunidades rurais, né? Elas estão no interior. Então, e é importante sempre isso, né? Então, Chapecó, por exemplo, nós temos duas terras indígenas aqui. E aí é toda uma questão de que elas geralmente são esquecidas, né? Entre aspas, assim, né? Há um processo de exclusão mesmo, né? E aí é isso, assim. Não tem como não, né? E nós temos também na produtora um filme que foi realizado, né? De um ritual indígena na aldeia Condá. Então, pensando nessa perspectiva de identificação, né? De provocar uma discussão, uma reflexão e que essas pessoas consigam se ver na tela grande, né? Então, é isso, né? É também esse espaço que também pertence a elas, de se identificar, tem a ver com a autoestima, né? Tem a ver com o fortalecimento cultural. Então, levar esses filmes também, né? Exibir esses filmes e provocar essa conversa depois é muito importante. Nas terras indígenas, então, não é só o nosso filme, mas um filme também guarani, porque aqui existem caigangues, mas também existem os guaranis, que ainda não têm suas terras reconhecidas, mas aqui estão, né? Então, é importante. Essas conversas que você falou não devem ser só no dia da exibição, mas devem ser durante semanas, né? Porque é um acontecimento nas linhas mesmo. Sim, é um acontecimento. E isso é muito legal, assim, quando termina a sessão, as pessoas falando, nossa, tipo, fulano vai se arrepender de não ter vindo, e aí vai, sabe, sair comentando sobre o filme, né? Então, justamente pedindo, quando vai ter outra sessão? Quando que vai ter outra oportunidade das pessoas assistirem a esse filme e poderem estar aqui e tal? Então, sim, rende, né? Isso é algo que a gente percebe, porque quando a gente faz esse processo, como o Miro falou, é um processo que ele é construído coletivamente com as comunidades, então a gente busca as lideranças de cada comunidade, eles escolhem os filmes a partir dos teasers, né? Que nós disponibilizamos. E aí, então, depois há esse retorno dessas lideranças também. Ilka, quais são os temas preferidos, assim? Tem alguns? É geral, é geral, mas é sempre que eles buscam essa história que eles têm uma relação, né? Ou de família, ou que alguém já ouviu falar, ou que eles podem reconhecer alguém, né? Então, a gente percebe sempre isso. Ah, não, por exemplo, o Goiwen Transbordô é o filme que mais, assim, tipo, é o top, está em todas as sessões. Todo mundo quer ver. Por que tem isso? É uma história que pertence às famílias do oeste catarinense, né? Porque seus antepassados passaram, vieram pelo Porto Goiwen, chegaram para essa região. Então, eles sempre ouviram histórias, eles passaram por ali, virou a transformação desse lugar, que hoje é um outro lugar por conta da hidrelétrica também. Então, é interessante isso. É, uma coisa é ouvir falar, outra coisa é ver numa tela grande documentado, né? É, e também a reflexão, né? Algumas questões que passam a ser refletidas. Inclusive, a questão do Goiwen, a própria transformação do lugar. Quando a gente traz as pessoas falando como era, como é, né? Então, desde as transformações que foram a partir de eventos naturais, né? De enchentes e, quer dizer, naturais inteiros, mas, enfim. E até, então, a questão mesmo da usina, que fez com que muitas pessoas tivessem que sair de lá. Então, há uma reflexão, há uma conversa sobre, de repente, a partir de outros pontos de vista. E o cinema é isso, né? Acho que o cinema, a grande, proporciona isso. Você olhar a partir de outros pontos de vista, né? E parar para pensar um pouco sobre aquilo. Também esse é o objetivo do Cinema na Linha. Ilka, quem quiser conhecer mais sobre o Cinema na Linha, você pode deixar os contatos. Para acompanhar pelo Instagram, que é o Cinema na Linha, tem ali, a gente vai atualizando a agenda. 2022, a gente espera estar em várias cidades do oeste catarinense. E, quiçá, 2023, no estado todo, a gente tem esse projeto, a gente gostaria de circular o estado todo de Santa Catarina e depois ir para mais longe também. Mas sempre com essa ideia de ir para o interior, né? Onde é mais difícil chegar. Muito obrigada, Ilka. Sucesso aí para vocês. Até uma próxima oportunidade. A gente que agradece a oportunidade a divulgar esse projeto tão querido. Hoje vimos como uma iniciativa pode valorizar a produção audiovisual local e impactar de forma positiva no dia a dia das comunidades. Através do cinema, que chega nos lugares mais distantes, os moradores podem fazer uma viagem aos aspectos históricos e culturais da região. O Programa.org termina aqui. Até o próximo! O Programa.org termina aqui.